Boas pessoal daqui e fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de Tomb Raider Estamos aqui com outro episódio Nós outra vez abrimos os portão e vemos aqui a checkpoint Houve ali uma lutinha de flechas com fogo e tal E pronto, é isso Agora Tomb Raider está aqui para resolver o assunto Vamos embora What? E agora? Que nejo Espera aí pessoal, estamos ali em uma caixa de fragmentos Ele tem uma luva? Ah, é para o arco Ok, já percebi Vamos arranhar aqui umas flechinhas Eu quero apanhar as balas Ah ok, já achei Ok O que? Vamos lá Vamos lá Para variar um bocadinho não Siga, apenas flechas E aí Vá Crivo Será que o melhor é usar esta arma? Eu estou na via das dúvidas. Eu vou usá-la. Oh God, aquilo que foi a tua melhoria. Por que o gajo está a me sentiar em esse? Vamos sair daqui, mas é. Senão ainda morremos. Ok, isto é muito atento. Ah, estúpidas granadas. Aquilo gajo ele está a filmar ou carago? Está assinando o alarme. Oh carago. Já foste, amiguinho. Já foste. Vocês devem pensar que estão a lutar com uma gajinha qualquer, não? Posso ser namorado ou assim? Vai carago! Mas não, vocês são estúpidos. Aqueles gajinhas. Vou passar com estes gajinhas. Oh oh! Já foste. É o que eu digo, eles devem pensar que estão a lutar com uma gajinha que não sabe lutar. Exatamente, é isso. Vamos lá, eu vou ficar sem balas. Eu não quero ficar sem balas. Oh, eu sei que eu me desviei logo para a bomba. Ok. Será que o melhor é esperar que eles venham para mim e mata-os? Talvez. Mas só tenho 14 balas. Vamos apanhar aqui rápido. Nós conseguimos. Isso. Apanha. Apanha. Vambora. Carrega a arma. Temos pouquinhas balas, vamos aproveitá-las. Não, não, não. Não vamos aproveitar nada. Ok. O gaj vai para ali. O gaj vai para lá. 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 Onde estão os outros? Apenas, ainda estão em casa dentro. Mas eu sei onde estão. Vem aqui e vamos nos juntar. juntos. Eu não posso acelerar lá de aqui. Ah! Carrega-se! Bem, eles têm algum tipo de equipamento para alcançar carga. Talvez você possa usar para vir ao outro lado. Tudo bem. Estou no caminho. Agora vamos empilhar aqui as coisas. Não, não. Tem nada. Vamos jogar aqui flechinhas. Isto foi muita emoção para um só episódio. 5 minutos vemos isto tudo. Já. Dá cá os seus corpos. É suposto subir? Acho que sim. Aquilo era o alarme, não é? Aquela cena. É era. Vamos te atrapar sem tanta coisa. Cacete. Ah! Oi! Tá cheio. Não! Vocês viram estes reflexos? Isto é que foi um reflexo. Carago. Vamos saltar para aqui. Claro! Oh, que carago. Cá vamos nós! Cá vamos. Já foste. Já foste. E agora? Ok Não é isso que eu quero Eu quero a arma Olha Carago Ui Agora As flechas não atravessam O coisa Ah ok Dá-me suas bolinhas Nem são os gás mortos Está aqui Oh carago Não estou nada Ok Desculpa Podemos voltar a ser amigos Oh carago Já Não arrepai Onde está o gajo Eu vi A sério O outro Há outro gás das formas que eu sei que eu vi De onde De onde What Vamos ver a seguir em frente Ok O gajo está aqui é uma laser Sim Tadinho Oh Fuck Oh Fuck O outro amiguinho O Shotgun Shotgun vs Shotgun Quem ganha Supostamente acabou Ou não Eu sou o máximo Ai É por aqui Será Não penso que seja Vamos voltar a subir Pessoal Ok Ok É para ali Mas tem ali uma Uma cena Uma caverna Agora fiquei curioso Ha Mas não Vamos chegar em frente Não há de fazer nada aquilo Ok A coisinha Vem em baixo A sério Estão a cruzar comigo Era suposto agarrar aquilo Ok Tenham calma pessoal Vamos conseguir Ok Vamos dar a voltinha Até olha Até vou pousar o comando Olha Porque isto Pelo menos isto vai durar um bocadinho Penso eu Vamos assistir aqui A conversa Com essa não A vista Ah Grim Você está lá? É um pedaço Diga-me a pedaço Diga-me a pedaço Diga-me a pedaço Diga-me a pedaço Oh não Eu quero água Vamos só tapar ali Em três Dois Um Era para aqui Não era Tadinhos Sai desanda Chamei-te Não Ai que chato Eles não morrem Se eles mandam para aqui E acertam estas coisas Eu vou para os ars Portanto é melhor não arriscar Sem tanto de eu Já foste Headshot Esperas-me a chatear Ok Acabou? Não Parece que não temos aqui mais um amigo Mata Já foste Era o outro Era o outro Cabecinha Não é cabecinha Ah Se é que mostraste agora Ok Ai 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 Não estou aqui muito Ok Vai para ali Mas pode Oh que foda Amigo Coitado Por que viesse para aqui É estúpido Olha o outro Ah Estes caras a ver São um cara Ficadados Não O cara Morreu por causa deles Ok Estes caras estão Me chateando Imens F*** O que? O que? Eu vi o engajos a fugir Portanto eles não foram todos Obviamente Eu disse Estes caras a fugir Ou nós Estes caras a fugir Os amigos Não F*** 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 Ok Ok É nada F*** Eu cresci em Glasgow Agora Estes caras F*** Não! Eu lhe lhe pagarei. O palácio. Eu tenho que ir ao palácio. Vamos, mas é por aqui. Subimos isto. Temos uma vantagem em altitude para termos uma vista melhor. Por onde temos de ir. Por aqui. Sim. Bora, 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 bora. Vamos estudar aquela frente. F***. Eles tentaram usá-lo como vantagem para fazer-me surre-me. Mas ele não deixou-los. Grêmio. Estou estúpido. Estou muito desculpada, Ross. Não. Não se desculpada, Laura. Só faça a conta. Vamos levantar uma olhada para o velho quando chegamos daqui. Sim, sim, sim. Eu vou tentar chegar perto. Estou destruído. Como é que nós vamos sair daqui? Isto é um bocado estúpido. Mas ok. Sim. Tenho uma vista clara com o meu rifle até o palácio. Ok. Vamos embora. Solta! M8882RC respondi a SOS. Jog reais. Esse é Conrad Roth de Indurens. Você pode compre? Lara, ou você ouve isso? Uma rescate da heliodade está armada. Certo é muito importante, Roth. Colar uma sinal. Eu vou para para o Sam e os outros. Mas, Lara, talvez eu deve... Isto não é como o piloto Rath. Eu peguei o Sam e os outros dentro desta moça. Estou saindo. Ah, nós também temos este agora. Contra-ataque na esquiva. Após esquivar seu amigo, apanhá-lo no joelho com uma flecha para deixá-lo incapacitado e vulnerá-lo. A um golpe finalizador. Ok. O outro era melhor. Mas pronto. 408 fragmentos. Arco está todo. Uma, uma, duas. Isto não precisa de nada. Vamos para a shotgun. A shotgun é mais... Adiciona o modo de tiro que se concentrem no cone projectil. Aumenta no seu alcance. Isto nós já temos. O ciclo de mais rápido de tiro aumenta a frequência de tiro. Ajuda-me a manter a arma e está usando o seu coice. O coice não é assim muito... Sei lá. Eu não sei se... Se calhar é este, talvez. O modo de tiro que se concentra no cone projectil. Ok. Sim, porque... O meu objetivo é... As balas conseguirem chegar ligeiramente mais longe. Um tiro mais certo. Pronto. É isso que eu queria. Agora... Rifle. Oito fragmentos. Isto não dá para nada. Estou aqui a ver coisas para nada. Mas é isso pessoal. O vídeo já vai em 18 minutos. Vamos acabar por aqui. Espero que tenham gostado estes vídeos. Espero que vocês tenham gostado da série em si. E é isso. Se gostaram muito. A favoritem estes vídeos. Se gostaram mais ou menos. Põem um gosto que se ajuda sempre no canal pessoal. E... Sempre apõem o robinho. Vocês sabem. E é isso. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau.